RIA STUDIA 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 RIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA STUDIA RIA 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 o que a gente vai se perguntar em relação a ele, mas não tem que iria a vida, porque o que a gente vai ajudar a fazer, mas não tem que iria a vida a vida, com a nossa esperança que você pode iria a vida. Eu soube a sua vida, mas o que você vai ter que iria a vida. Então o que é que você vai fazer, o que é? Vamos ver, vamos ver, o que você vai dizer em relação a fazer da viva de ação, quando o pós-viver é um dos produtos O que é isso? Ele foi abençado. e o que você sabe, não acontece. Como você sabe, com que eu o ouro emこんな barra. Como você faz com a língua? Esse é o primeiro vídeo, meus amigos. Como você? E aí... Meu nome é quem eu tenho. Se tem que falar com essa questão. No meuabsinho. No ano, já estava aqui. Isso aqui. Não há mais de uma das atções que foram exigentes. Obrigado. O que é que está dizendo que o povo não se colocou, é muito importante. Em todos os anos, que o povo não se colocou, não era um bom, não era o mesmo. Não era só um pouco de concursos. mas não era um pouco mais. Então, a corporação tinha que se tornando, E aí, o que você quer dizer, é que você quer dizer, é que você quer dizer, Ele tem que serão Nós temos que serão Então se fazer uma equipe Com a presença Dê uma equipe Ela foi a sua equipe Quero dizer, não é? Vamos dizer que Nós não estamos falando Se precisar? Para nós Nós estamos falando Eles não precisar Para não ficar? E não era tão feliz. Por que depois que o Ramdey estava a melhorar, a império não foi aquilo que não era. A primeira vez, os senhores foram criados, foram criados, foram criados, foram criados, foram criados, foram criados novas, foram criados. Você falou que o povo não sabe, Blas e o povo, Vamos ver, como vocês estão aqui em comentário. Por que em seguida, eles estão começando a fazer algo para tentar fazer algo errado. Você está trabalhando com isso? Eu estava falando primeiro. Quando eu estava trabalhando com a business, eu estava trabalhando com a business. Por isso, eu estava trabalhando com a business, O que é o que é o que é o que é o que é? Então, eu acho que eu acho que é muito importante, E aí, o que é o que é o que é? com uma empresa que estava precisando no sentido, então, a empresa que estava levando para a empresa, ele estava fazendo um negócio de trabalho com uma empresa, e isso era um pouco mais alto, mas a empresa de investimento, deve ter que ele se، mas a empresa de investimento. A empresa que estava investindo em uma empresa, aqui está em uma empresa, em uma empresa que estava vendendo a milhares, então, a uma empresa de investimento. Então eu quero dizer isso, eu tenho a palavra, mas eu tenho a palavra, mas eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, eu tenho a palavra, mas eu tenho a palavra, você não consegue? Então eu acho que ele tenha um pílgamento, com o produto de mercado de겠어요. Eu tenho o valor de 120 milho milhão com a computer, mas eu tenho a palavra de trabalho. Você sabe que ele tenha levado no letter, mas você deve ter a palavra de겠어요, você deve ter? Isso também, eu tenho a família de segurança e não fazemos 30 anos depois, aqui eu tenho outro razão e de acesso para você. Não há nada para você. Porque o que acontece é que o que se chama, está no arraindo. Por quê? É que você diz que o... Concurrencia é o qual a gente vai? É uma coisa de conversar. Você diz que ele não está enroquecido. Mas você diz que é uma coisa de concursar. É uma coisa de concursar. Uma empresa de concursos, é uma empresa de uma empresa. São que as empresas, não são mais suprimentos, não são os rôdos, não são mais suprimentos, não é mais suprimentos. Não tem mais suprimentos. Não tem mais suprimentos. Agora vamos a mudar na empresa, E aí, o que é o que é? E aí, o que é o que é o que é o que é? a empresa o relacionamento com o archives E aí o que se EHOMANA tem este пу toe, eu não Skype. Só com um dia planejado, uma sûampa gente no duela, Essa é a comparática com ele não vaan, então ele segue zu a함�ação, no Stanford. E então esse é a contender missão, mas ela NE veras. Então eu acho que é importante um, que também sabia disso tudo Jesus aqui mulher aquela dia não era mas tinha sido essa cria idade a ch savings zero e 100 a 8 7 com adeus aadora aliterosa O que é o que você quer dizer? Não podiam ver CONTAENTS. Como eu falo que começou a ser veremos mais, Eu tenho uma presidência e-mástrofe. Dentro do Ministério, foi a presidência das que eu recebi. Ela foi no território, que tem retirado para Anxia do Estado. A com o dinheiro da Interestação da Comparables, A Comparables da Comparables da Comparables. A Comparables do Estado é vermelho para a comissão de um dia inteiro com a volta, porque tem que ter um dia até o Un Soldado. A Comparables do Estado, O que é o que é o que é o que é o que é? O pessoal vai com a abordagem. Quando o 좋ou a regardação do tempo, ele tem uma grande relação. Ele está em propaganda. Tanto é um ajuste desse sistema. Como é a grande respectividade, ele vai terão de importar. Quando o dinheiro do tempo, depois o dinheiro do tempo, o dinheiro aparel Yess, mas ele também tem uma grande relação. E aí, o que é que é isso? e não gostaria que você gostaria, ojói aqui no Middle East, mas o Findação é diferente, é o quê? Então, vamos lá, vamos lá, One das que eu escreviu aqui no internet, eu vou fazer isso aqui. Como você disse que você queria? Você se tocou, ele fez isso aqui, porque ela para fazer isso aqui. Por isso aqui está assim, ele fez aqui no internet, ele fez o WhatsApp, ele fez o moins 4, eu tenho que fazer isso aqui, Ele não tem noção, mas isso na casa de transporte, mas ele tem um processo com bastante caliente, esse é um caso que você tem noção de control. Bem, ele tem noção de control. Mas pela hora que ele vai sair de tranças, o que é o problema é, né? Porque a questão de escolher em seus indúrgores, porque a gente não só tem sôpido, mas não tem esse tipo de controlado a área para a cafeteria, porque ela não se tornou a sopelante. Ela não tem neste tipo de serviço, ela não tem noção de controlado, ela não tem noção de controlado. Assim, o negócio de colaborador é, quando eu acho que eu já fiz um trabalho, ... ... A partir de aqui, o que é da lei? O que eu lembro comeu com essa missão, No, não é umlined a lei, mas essa desafiante, a vição, eu não sei se importe, não tem uma viagem com a lei? Não é um vergonha, mas é umismo que cada um ano que a gente conseguiu, não é um ano com a lei? Não tem uma viagem com a lei, o que foi apenas noação, eu não sei. Ele era uma para a sua biografia, mas é uma porção, ela já tinha que nos levado. Então, eu não sei se qu pra Baghdad, ele eu não sei se ela, mas isso, Muito obrigado. O que é o que é o que é? O que é isso? Nós não vimos que era só que o Brasil estava entre eles. O que os EUA foram deixados, voltaram o interesse em nosso bandido, e a família foi sempre à sua conta do Brasil, e foi para o primeiro tempo, e, no primeiro, quem ligou a minha mãe, como a presença do Brasil, o que foi um jornalista lhe ou o que nasceu um jornalista, o que se sentiu para as suas redes sociais. Obrigado, senhoras e senhores. 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 Obrigado, 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 senhores.